Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no livro, na verdade, no módulo 1, tá bom? Então nós paramos lá na página 14, tá? Como vocês estão vendo aí na apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre o vídeo passado. O que nós fizemos? Nós lemos uma carta de um amigo, o Guto mandou para sua amiga K, que morava em Londrina e se mudou para o Rio de Janeiro, tá bom? Então a gente vai continuar a interpretação dessa carta, ok? Então, lá na número 6 está assim, ó. Releia o trecho da carta. K, estou te escrevendo para falar do meu aniversário. É hoje. O meu presente de 11 anos vai ser o melhor de todos. Um celular. O que o uso do ponto de exclamação indica nesse trecho? Indica uma certa empolgação do Guto, né? Ele está muito animado que seu aniversário é naquele dia e o melhor ainda é que ele vai ganhar um celular. O que vai tornar a comunicação com o amigo muito mais rápida e eficiente, ok? Na número 7, nós temos a organização de uma carta, tá? Eu tenho o cabeçalho, indicação que geralmente aparece no início da carta, contendo o nome da cidade e a data em que foi escrita, tá? Eu tenho a saudação que vem logo abaixo desse cabeçalho e aparece e apresenta o destinatário. Para quem eu vou enviar essa carta? Qual é o destino desta carta, tá bom? O corpo da carta, que é a mensagem em si, o que a pessoa quer escrever, tá bom? E eu tenho a despedida, que geralmente tem uma frase, um abraço, até breve, tá bom? Saudades, amo você. Lembrando que eu tenho que adequar o meu vocabulário. Então, essas expressões, saudades, amo você, eu só vou usar para uma pessoa que eu conheço, né? Uma carta pessoal, Tereza, né? Para alguma autoridade, eu tenho que adequar o meu vocabulário, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos ver agora o que foi cada pedacinho que organiza a carta lá na carta do Guto para cá, tá bom? Então, vamos lá. O que foi o cabeçalho na carta do Guto, né? Foi a data, Londrina, 12 de janeiro de 2019. O que foi a saudação? E aí, Ká, como você tá, menina? O que foi? Um minutinho. Aqui. A letra C, corpo da carta. Já li as HQs do Homem-Aranha que você me deu. Gostei pra caramba. Até quero comprar outras para ler mais, tá? O que foi a despedida? Um beijão, Ká. Então, ele se despediu da seguinte forma. Um beijão, Ká. Depois, eu tenho a assinatura, tá? Que é Guto. Ele assinou apenas o apelido. Ok? Então, vamos dar continuidade. No nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, pra eu escrever uma carta e enviá-la para os correios, eu tenho que colocar essa carta no envelope, tá? E esse envelope, ele tem que constar algumas informações super importantes para que essa carta chegue até o seu destino, tá? Então, por exemplo, eu tenho que colocar o destinatário, o CEP, né? O endereço, tanto do destinatário, que é a pessoa que vai receber, quanto o remetente, que é a pessoa que está remetendo, enviando a carta, tá bom? Então, surgiram algumas dúvidas a respeito do CEP. Então, pergunta para a mãe, para o pai, para poder preencher esse envelope. Lembrando que isso aqui é apenas um envelope, é onde eu coloco a minha carta, tá? A carta é num papelzinho separado. Pode ser escrita à mão, ou digitada, tá? Então, isso aí é apenas um envelope. Depois que eu escrevi, eu passo a cola, né? Fecho esse envelope e coloco nos correios para o envio, ok? Então, vamos dar continuidade. Aqui, ó. Página 16. De acordo com as características do gênero carta pessoal, marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas, tá? Geralmente, apresenta cabeçalho, saudação, corpo da carta, despedida e assinatura. Verdadeiro, essa é a estrutura da carta. Costuma apresentar uma linguagem séria diante da que costumamos utilizar nas conversas do cotidiano. Falso. Isso aí eu tenho que adequar o meu vocabulário, tá? Se eu estou falando com um amigo, se essa minha carta é para um amigo, não precisa ser uma linguagem séria. O remetente, geralmente, relata acontecimentos utilizando uma linguagem mais descontraída. Verdadeiro, tá? Lembrando que é uma carta pessoal. O remetente envia carta para várias pessoas a fim de comercializar determinado produto. Falso, é uma carta pessoal, é apenas para passar uma mensagem para um amigo, ou amiga, ou familiar. Tá bom? Escrita. Da origem da escrita, a era digital. A escrita é uma forma de comunicação muito utilizada pelo ser humano. Em seu dia a dia. Isso vem sendo feito há muito tempo. Os registros mais antigos da escrita são dos sumérios, os quais escreviam em placas de argila. Depois aparecem os egípcios, que escreviam no papiro. Folha feita com uma planta também chamada papiro. E no pergaminho, material obtido por meio da pele de animais. Nome que faz referência, antiga cidade grega de Pérdamo. Já os romanos utilizavam grandes placas de pedra, que eram expostas em praças públicas. O papel como conhecemos hoje, surgiu cerca de 2.300 anos atrás, na China. Essa escrita dos egípcios e dos sumérios eram símbolos, eram desenhos. Eles conseguiam passar uma mensagem a partir desses símbolos. Então, dessa forma, é muito interessante porque a gente pode fazer um paralelo com os emojis de hoje. E muita gente passou a se comunicar por emojis. Às vezes você não fala nada, você só manda um emoji e a pessoa já entende a sua mensagem, né? Então, não é novidade nenhuma. Os egípcios e os sumérios já faziam isso. Tá bom? Hoje são várias as formas de nos comunicarmos por meio das inovações tecnológicas, como o computador e o celular. A carta pessoal é uma mensagem manuscrita ou impressa, dirigida a um destinatário para comunicar-lhe algo. A linguagem empregada nesse gênero é geralmente a descontraída. Ela apresenta uma estrutura básica, cabeçalho, saldação, corpo da carta, despedida e assinatura. Então, vamos seguir. Página 17. Nós já falamos um pouquinho do vocabulário formal e informal. Então, a gente vai ver esse registro formal e informal no nosso dia a dia. E é uma forma de comunicação, né? Então, vamos lá. No dia a dia, nos comunicamos de formas diferentes. Às vezes, nem percebemos que adequamos nossa maneira de falar ou de escrever. A situação comunicativa em que estamos. Ou seja, aos interlocutores. Quem fala, quem escreve ou quem fala e quem ouve, tá? Ou quem escreve e quem vai ler essa mensagem. A gente chama essas pessoas de interlocutores. Por exemplo, você já reparou que quando estamos com amigos, na hora do intervalo, costumamos nos comunicar de uma forma mais espontânea e descontraída? Em um seminário ou apresentação de um trabalho na escola, de modo mais elaborado e cerimonioso? Isso é muito comum. Vamos analisar algumas situações e entender melhor como essas diferenças ocorrem, tá? Então, eu tenho novamente um trecho da carta do Guto. Tenho uma novidade muito top pra te contar. O meu presente de 11 anos vai ser o melhor de todos. No celular, você acredita? Tô muito feliz. Porque a gente vai poder se falar a toda hora. E você vai poder me mandar muitas fotos aí do Rio de Janeiro. Já até falei pra galera da escola pra gente montar um grupo de WhatsApp. O modo como o Guto se expressa na carta revela mais descontração ou mais seriedade? Comprove suas respostas com alguns exemplos. Então, a gente vê que é um momento muito descontraído, né? Revela muita descontração. Até pelo emprego das palavras, né? Galera, a gente, top, setor, tem abreviação, tem gírias, né? Então, isso ressalta, revela uma linguagem descontraída, tá bom? Na letra B, o que permite que ele se comunique dessa forma com o cara? É o tipo de relacionamento que ele tem, né? É um relacionamento pessoal. Ela é conhecida dele, amiga dele. Então, isso permite que tenha uma linguagem mais descontraída, tá bom? Analise as situações abaixo e assinale X naquelas em que podemos nos comunicar de modo mais descontraído e espontâneo. E Y naquelas em que precisamos entregar uma forma de comunicação mais elaborada. Então, se a gente vai dar uma palestra escolar, situação de comunicação mais elaborada, Y. Festa de família, totalmente descontraído. Bôlei com os amigos, ambiente descontraído. Entrevista de emprego, comunicação mais elaborada. Bom... Olha que interessante. Lá na página 18, eu já tenho... Um minutinho. Lá na página 18, eu já tenho um e-mail, que é uma forma também de comunicação, mas a gente entende que essa mensagem, ela chega muito mais rápido, né? É uma mensagem muito mais rápida, tá? Guto, remetente da carta que você leu, escreveu um e-mail para seu professor. Olhem só, que interessante. Ele coloca, né? O e-mail dele, o do professor e o assunto. É muito interessante a gente olhar esse quadrinho e entender a maneira que a gente tem de... A maneira que a gente tem de se comunicar, tá? Então, ele diz assim, ó. O assunto é muito importante, porque numa empresa que recebe milhares de e-mails, né? Por dia, a pessoa pega e olha logo o assunto, para ver se é da área, se é urgente. Então, é muito importante preencher esse campo, tá? Ele fala assim, ó. Bom dia, professor. Eu estava procurando um livro sobre paleontologia. E lembrei que o senhor havia dito na aula que gostava muito desse assunto. E que tinha vários títulos interessantes. O senhor poderia me emprestar um, por favor? Prometo cuidar muito bem do seu livro e devolver logo. Um abraço, Guto. A gente já vê uma diferença no vocabulário, né? Que diferenças você notou entre a carta que Guto escreveu para a amiga e o e-mail que ela escreveu para o professor? A gente entende que são assuntos diferentes, né? Um destinatário diferente. Então, ele mostra muito mais formalidade, porque ele está falando com o professor, né? Ele é mais cerimonioso, tá bom? Ele emprega as expressões de respeito e boas maneiras. Como o senhor, bom dia, ele é mais cordial, tá bom? Em qual dos textos Guto precisou ter mais cuidado quanto ao que escreveu e quanto à maneira como escreveu? Com certeza, esse texto é para o professor, né? Ele tem menos intimidade com esse professor, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade o restante da página 18, tá? Para que vocês leiam com atenção e façam a página 19, ok? Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.